Olá, pessoal! Os feriadinhos de abril já acabaram, que é uma pena, né? Mas o mês de maio já chegou recheado de estreias. E o Luiz Cameração, que tá começando agora, te coloca no ritmo do fim de semana com todas as dicas de lançamentos no cinema. Olha aí a programação que estreou nesta quinta-feira, dia 4 de maio. Tem o drama Norman, confia em mim. A animação Rock Dog no Faro do Sucesso. O suspense Clash. O drama A Filha. Outro drama Vermelho Russo. O terror A Autópsia. E a comédia brasileira Ninguém Entra, Ninguém Sai. Estes são os filmes que estreiam em BH e na Grande BH neste fim de semana. Tá no ar o Luiz Câmera Ação! Olha só quem está de volta. Richard Gere estrela um destaque de hoje. Norman, confia em mim. No filme, Norman Oppenheimer é o dono de um pequeno negócio. Ele faz amizade com um jovem político em um período complicado da vida. Porém, três anos depois, o político torna-se um influente líder mundial, transformando drasticamente a vida de Norman, tanto positivamente quanto negativamente. Você diz que estamos relacionados? Ou eu posso dizer que eu sou o seu pai? Não. Não. Bom dia, Bill. Norman Oppenheimer. Eu tenho que sair. Isso é inacessível. A próxima estreia é para quem quer levar a criançada no cinema. Em Rock Dog, no Faro do Sucesso, quando um rádio cai do céu diretamente nas mãos de Tibetan Mastiff, ele sai de casa em busca da realização de o seu maior sonho, tornar-se músico. Dá só uma olhadinha no pedacinho do trailer aí. Montanha elevada, onde as ovelhas vivem em harmonia e o cachorro criado para protegê-las Ele tá vendo. Lá vai. Ele tá em cima! Yes! Você viu só? Prefere tocar rock and roll. I like Léo. I like Ty. Pai, eu decidi que eu vou ser um grande músico. Você não vai ser um músico, Baldi. Você vai ser um guarda. Tem suspense estreando também. Em Clash, quando o governo do presidente Mohamed Morsi foi derrubado por militares, uma forte tensão tomou conta do país. Durante os protestos, um grupo de pessoas com opiniões antagônicas acaba preso em uma velha caminhonete. Já em A Filha, Christian retorna à cidade natal para o casamento do pai, com quem tem uma relação complicada. Enquanto aguarda sua namorada, ele descobre um segredo de família. Há muito tempo enterrado. Vermelho Russo é nosso próximo filme. As atrizes Marta e Manu decidem se mudar para Moscou para estudar o célebre método de atuação do russo Stanislavski. Lá, as duas precisarão descobrir como ultrapassar suas diferenças fora dos palcos. Como a semana está para todos os gostos, tem um terrorzão estreando. Em Autópsia, Tommy Tilden e seu filho Austin comandam o necrotério de uma pequena cidade. Certo dia, uma mulher desconhecida é encontrada morta e eles tentam descobrir sua identidade, colocando suas vidas em perigo. E para fechar, uma comédia brasileira bem divertida. Em Ninguém Entra, Ninguém Sai, quando um funcionário é diagnosticado com um vírus raro, um motel é imediatamente colocado em quarentena, com seus funcionários e hóspedes sendo impedidos de deixar o local. O de sempre? Uhum. O que é isso, doutora? Bem-vindos. Quarto. Por favor. Tadinha, é a primeira vez. Está em pânico. Essa suíte aqui, será que não rola um descontinho, não? Olha, econômica aqui, só o pequeno príncipe. Está me estranhando? Uau! Super dicas Netflix na área, com dois filmes para você se divertir no fim de semana. Hoje eu separei um filme light para você curtir com a família e um outro bem pesadão, caso você estiver aí inspirado. O primeiro longa é uma animação que assisti neste último fim de semana com as minhas sobrinhas Rosana e Isabela. Um típico filme de sessão da tarde. Encantado, é bonitinho demais, gente. Olha aí. Gisele, vivida por Amy Adams, é uma bela princesa que foi recentemente banida por uma rainha malvada de seu mundo mágico e musical. Com isso, ela agora está em Manhattan dos dias atuais, um local completamente diferente de onde vivia. Logo, ela recebe a ajuda de Robert, vivido por Patrick Dimpsley, um advogado divorciado por quem se apaixona. Só que Gisele já está prometida em casamento para o príncipe Edward, que também decide deixar o mundo mágico para reencontrar sua amada. Agora, tire as criancinhas da sala. Tem um filme bem adulto no Netflix. Está procurando o suspense daqueles que vai te causar angústia pelo sangue derramado, aversão e nojo pelo sexo sujo e escancarado, repulsa pelo preconceito racial e sexual embutido e curiosidade pelo fazer e prazer jornalístico no passado? Pois então, procure na Netflix o filme Obsessão. Ward, vivido por Matthew McGonaghy, é um jornalista de um grande jornal e precisa retornar para sua pequena cidade para fazer a cobertura da prisão de Hillary, de John Cusack, acusado e condenado à morte pelo assassinato de um xerife local. Os problemas começam quando Jack, vivido por Zac Efron, seu irmão mais novo, começa a se envolver com Charlotte, de Nicole Kidman, mulher misteriosa e mais velha que mantinha contato com o prisioneiro. Bom, este filme não agrada a todo mundo não, mas eu gostei bastante, desde a fotografia saturada até os desejos incontrolados de todos os seus personagens completamente obcecados. Tudo está pegando fogo, vale a pena, vale a dica aí para o seu fim de semana. E se você se interessou, o texto dessa semana é sobre ele. Corre lá no blog luizcameração.com E no Portal Tempo você já sabe, você consegue todos os trailers, as críticas, a programação semanal completa com todos os horários e salas. Eu vou ficando por aqui, semana que vem eu volto com mais super dicas de cinema aqui no Luiz Cameração. Tchau, tchau! Tchau, tchau!